salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no brazuca invasão z na cidade rp aqui zumbi estamos hoje já vou chegar entrando aqui mano aqui antigamente era dos piratas né hoje não existe mais piratas deve dar de vasculhar aqui ainda eu acho oba dá de vasculhar ainda olha dá uma conferida aqui aqui hoje em dia outro crã toma conta é muita coisa aqui que eu tive esse pessoal tá ali no fundo que eu nem sei se pessoal tá aqui no fundo o chifre zumbi louco zumbi e pior que agora eu não consigo nem tirar carro aqui mano não posso e uma garagem que agora tô lascado usar o gps pra ver as garagem deixa eu ver onde eu acho nossa só tem garagem longe rapaziada do céu tem que andar de a pé então não mano para com essas coisas sai fora o mateu zumbi cara com faquinha é ruim de matar demais hein negócio meio machado não tem como machado mata só uma velho sem dó vazado aqui vamos vazar vamos vazar eu de novo andando de a pé como sempre normal é tudo normal na cidade base a tá muito escuro aqui porque a luz do meu quarto queimou então tudo escuro é vai ser uma caminhada rapaziada até daqui até lá na vamos lá garagem mas não chega sai fora rapaz chegando na garagem será que dá de pular aqui ah já era pulei essa garagem que vai não vai qual garagem tá de lá mas chegamos achei que ia demorar mais até que foi rápido aí meu troço vambora rapaziada meu carrinho velho tá aqui agora mete macho o combustível tá osso aqui vai pra lá zumbi deixe quieto bora esse como alguma coisa aqui deixa eu ver rapaz tenho nada para comer água nada para comer tem que ir lá no observatório fala bora não vai sair pra lá rapaz tá achando que vai matar Tá? Vaza. Pior que eu não tenho nem remédio aqui. Cara, eu tô ferrado. Tô muito ferrado. Mancando já. Vambora. Mas ela tá aqui antes que esse zumbi. Ainda mais trabalho ainda. Acelera. Chinela, chinela, chinela. Sai fora, maluco. Sai fora. Oba. Pra cá. Vamos embora. Deixa eu subir aqui. Bora, vambora, vambora. Subindo aqui à esquerda. Nossa Senhora, truta. Cerro de volante. Tá acabando com o carro. Tinha o carro trancado, né? Não soubeça. Vambora. Vou chegar no observatório. Tem que tomar uma comida aqui. Tem que deixar alguma coisa pra comer. O carrinho que desliza, hein? Tá maluco. Mas dá bom. Cheguei. Ó o meu mano bombado. Meu mano bombado. Olá. Boa tarde. Você tem umas munições de pistola pra vender pra mim, não? Pior que eu não tenho, mano. Não tenho. Ó o jeito. Beleza, valeu. Todo malucano. O outro meditando no helicóptero. O outro conseguiu botar um carro ali, não sei como. É um mais louco que o outro aqui. Guardar aqui minhas coisinhas. Mais. Magic Kit. Será que é isso que eu uso? Deixa eu pegar essas duas armas. Cara, eu não tenho comida. Que assaca. Tem um negócio de culinária. Tem esse tal de Magic Kit aqui, né? Essa daqui é pra usar. Deixa eu ver. Apesar também de bandagem. Não tem esse Magic Kit aqui pra gente ver. Melhora. É, melhorou. Boa tarde. Boa tarde. Bom. Bom. Que bom. Deixa eu ver se arruma aqui também um kit. Reparo. Nossa, tenho um só, cara. Vou andar com ele, né? Sou beira. Tô te ouvindo não, mano. Ah, perdemos, velho. Vocês tão aprontando aí? Ah, por agora nada. Eita, porra. O baluco, você tá fazendo aí em cima aí, rapaz? Você não tem o que fazer, não? Tem não, hein? Você tá em cima da helicóptero aí. Se alguém liga ele, você tá lascado. Tá nada aí. E ele funciona mesmo ou tá aí só de vez? Sona aí, funciona. Quer levar eu pra dar uma volta não? Nunca deu uma volta de helicóptero. Que? Quer levar eu pra dar uma volta não? Nunca deu uma volta de helicóptero. Você quer dar uma volta de helicóptero? Pra quê? Ué, pra dar uma volta. E pra que você dá uma volta? É que eu tô jantando. Se for daqui a pouco eu dou uma volta aí, mas... Se você não quer, você fala, cara. Se eu não quer, você fala. O outro doido, ele correndo igual o maluco. O outro mostra o dedo pra mim aqui. Vai entender. Vai entender. Mais pirulita que o outro. Oba. Beleza? Beleza. É nóis. Essa máquina aí. Ah, cara. É a única coisa que eu tenho nesse mundo terrível. Valeu. O cara ali tá suspeito, hein? Tá suspeito. Tá suspeito. Entender. Mais louco que o outro. O cara precisa de comida ainda. Preciso de comida. Fui descendo, né? Aí, aí. Bati, bati. Nossa. Achei que ia ser pior. Deu bom até. Carro monstro aqui atrás, velho. Sai daqui. Sai daqui. Vaza daqui. Vai morrer. Opa. Sai daqui que você vai morrer. Sai daqui que você vai morrer. O que que foi? O que que aconteceu, cara? Tá tendo guerra. Vaza, vaza. Não tô sabendo não. Foi mal, foi mal. Deixa eu sair daqui. Tô sabendo não, cara. Ué. Eu, hein. Tá tendo a guerra. Guerra de quem? Quem? Eu, hein. Só maluco, rapaz. Deixa eu desligar esse farol aqui. Pelo guerra. Apondo esse carro aqui. Subi lá em cima. Pelo guerra eu quero ver. Guerra de quem, será? Tem que encontrar quem? Pô, rapaz. Isso aqui é bom pra subir. Olha. Foda. Tem gente lá, cara. Tem gente lá, ó. No outro prédio. Duas pessoas. Um morreu, parece. Aí tem outro morto ali, cara. Caraca, velho. Eu não me meti. Como que eu subo mais? E agora? Acabou a escada. Deixa eu ver se consigo fazer um trem aqui. Cara. Tem gente que eu vou matar. Se não, ele mata. Vou morrer pra ele. Cara, eu sou muito ruim de bala, velho. Eu fico ter matado antes. Cara, velho. Cara, eu não ia matar, velho. Eu não ia matar. Eu demorei pra matar. Eu não sabia se eu matava. Fiquei com medo, cara. Cara, eu sou muito burro. Perdei meu carrinho. Cade de ouvir ele falando. O cara me conhece. Rapaziada, é o Zeperquita aqui em interferir na ação, viado. Meu Deus, garai. Zeperquita, mano. O cara me conhece. Aqui, mano. Já matei ele, já. Matei ele, já. Tava dando tiro. Ai, ai. Esses cara é louco, velho. Morri, morri. Eu sabia que tava tendo guerra, não. Ah, Zeperquita, tu é ruim. Aí, tá zoando eu ainda. Manhã. O cara tá me levantando aqui, rapaz. Agora. O que você chama nem mais aqui? Eu acho que ele vai me levantar. Meu Deus, Zeperquita. O que tu veio fazer aqui, boy? Eu fui todo lugar, tirou com o cara, velho. Eu nem sabia que eu ia fazer. Foi muito, foi muito, foi muito. Foi um 5D. Salve. Oba! O que aconteceu, cara? Meu Deus. Você simplesmente me clopeçou, mogo, passa. É? É. Eu não lembro de muita coisa, não, rapaz. Vamos passear, então? Bora. Vamos, velho. Como que eu vim parar aqui em cima, homem? Me parar aqui em cima como? Não sei. Meu Deus, aqui é muito alto. E eu não sei nem como eu deixei, mano. Ó, rapaziada, se eu parar de falar na areia, é porque deu ruim aqui pra mim. Eu gosto de cair aqui. Ai, 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 ai. Morri. Morri. Ai, cara, eu morri de novo, cara. Tá de sacanagem. Agora quem não pode morrer é o caro, aí. Senão eu tô lascado. Olha lá, ele... Ele desceu, cara. Será que ele não me viu? Tá de sacanagem que ele não me viu. Cara, ele não me viu, mano. Ele desceu direto. Pô, aí não, mano. Ui, agora como que ele vai... Ele não tá conseguindo... Cara, que merda. Caraca, o que que eu arrumei aqui? Ó, você, periquita. Agora, aí eu não consigo te ajudar, não, mano. Não consigo passar de um lado pro outro. Olha onde que eu fui. Alguém me pega aqui, alguém me pega aqui. Não consigo salvar, não, você periquita. É, dessa vez eu vou ficar de... Quem tá atirando aí? Quem tá atirando aí? Cara, eu desci errado, velho. Ai, você periquita. Agora você me fudeu. Não tem nem como, mano. Caramba, olha onde eu me enfiei, cara. Tu me lascou. Olha onde eu me enfiei. Vai ter que ficar sem. Ó, você periquita. Desculpa aí, mas... É, dessa vez eu acho que eu vou ter que ir de base. Por enquanto, eu tô esperando me salvar. Tô jogando um joguinho aqui, né? Pelo jeito, eu morri mesmo. Rapaziada, eu vou ter que ir de E. Perdi todas minhas coisinhas. Mas essa aqui é a vida, né? Fazer o quê? Olha os doidos ali. É, gente. Perdi, perdi. Fui caçar com o devia, era pra me ter ido embora, né? Tudo bem. Pegar um antibiótico. Agora eu tenho que ter jeito de pegar meu carro lá, cara. O problema é ele lá, né? Não tenho nem cantil, não tenho nem água, velho. Vê se alguém ia dar caroninha ainda. Tem um carro aqui mais difícil que o povo dar carona. Ô, meu parceiro, aquele carro ali é seu? Não é não, meu anjo. É nóis. Beleza. E aí, meu rei? E aí, consegue dar uma caroninha aí? Esse aqui é quem? Esse aqui é o Zé Piquita? Eu mesmo. E aí, rapaziada, alguém consegue dar uma caroninha? Bora, Zé. Bora mais eu ali de pés. Bora. Vamos a pé. De pé? Bora, de pé. De pé é onça, hein? É longe. Hoje, filho, já tá marrom bombom aí, ó. Mas já corri muito. Corri mais um pouquinho, pô. Não, não. Eu vou descer de a pé mesmo. E aí, Marrex? Eu tô com heli aqui, pô. Eu te levo lá embaixo, lá. Aí, deixa eu dar uma voltinha de helicóptero. Leve eu lá pra baixo. Você sabe que tu tá? Você tem carteira de helicóptero? Não, sem piloto. Piloto não, tá maluco? Helicóptero, só anda... Eu vou matar nós. Bora lá. Vai querer ir lá, segue. E aí, gente? Vai lá, meu pichê, pô. Vamos dar uma volta de helicóptero? Vamos, vamos, vamos. Não leva esse comédio, não. Ele furou meu pneu, meu. Furou dois pneus. Bora, DG. Quem furou seu pneu? Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Daqui aonde eu vou fazer outro. Então, acompanha os próximos vídeos aí de Vazão Z, pra vocês verem o que vai acontecer. Fechou? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha pra aquele seu amigo que gosta. Se assistiu um videozinho de qualidade. Fechou? É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.